Graça e Paz A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz-nos assim Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Paulo está evocando por contraste a realidade da união carnal entre um homem e uma mulher Quando um homem e uma mulher se unem carnalmente, formam uma só carne Agora Paulo fala-nos de uma unidade ainda mais sublime Aquela que se dá entre o homem e o Senhor Quando ambos se unem, estão unidos espiritualmente E passam a formar uma unidade em espírito Esta realidade maravilhosa que vivemos eu e você E ela nos encoraja nestes tempos difíceis Em que estamos isolados das demais pessoas A cultivarmos mais e mais esta intimidade com o Senhor Ela nos fortalecerá E sairemos por ela mais fortalecidos na fé de toda essa crise Sigamos assim e que Deus nos abençoe Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.